Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Desculpa o atraso de um minuto. Boa noite pessoal, teve um pequeno probleminha aqui na conexão. Boa noite pessoal, obrigado aí todo mundo que está com a gente na última live da semana de comemoração do dia do nutricionista e hoje também vamos comemorar o dia do educador físico, que o nosso convidado é um personal, o Chico Salgado e acho que primeiramente ele deve estar conectando daqui a pouco. A gente teve muitos assuntos legais essa semana, a gente começou com a live com o doutor Vitor Sorrentino, eu e a Ana falando a melhor do resultado clínico do médico fazendo trabalho junto com o nutricionista, um trabalho multidisciplinar. Na quarta-feira a gente teve com a doutora Patrícia Davison, a Ana fez, falou muito do início da carreira dela como nutricionista, os desafios, então foi muito focada aí na profissão. Ontem foi bem focada na parte de nutrição materno-infantil com a doutora Andréia Fricks e hoje super encerramento aí pré-feriado com o Chico Salgado. E acho que assim, o que vai ser legal, a Ana tava me contando um pouco da história dele, né? Ele teve alguns desafios e... já entrou ele? Não? Então ele vai conseguir, o Chico ele tem assim, muitos alunos dele são recomendações de nutricionistas e de médicos, então ele faz essa ponte, que acho que eu tava até brincando, né? A pergunta de um milhão de dólares. Qual que é o maior desafio? É fazer a pessoa ter aderência ao plano alimentar ou aderência aos treinos? Né? Se a gente pudesse colocar um peso aí. Então, óbvio que o que tem que acontecer são as duas coisas pra pessoa ter uma melhora na saúde e atingir os resultados dela, né Ana? Sim. É, eu acho que vai ser bem bacana porque quem acompanha, pode ser que tenham pessoas aí já assistindo que acompanha ele no Instagram, então o que eu acho bacana é que assim, os treinos do Chico são bem dinâmicos, né? Às vezes você vê ele treinando na rua, às vezes dentro da residência do aluno ou dentro de uma academia, então isso eu acho que é uma pergunta bacana também, assim, é uma coisa que a gente vai querer ver com ele. Como que é essa escolha, né? Do aluno. E é uma pessoa que eu admiro bastante, fiquei super feliz quando ele aceitou o convite e ele tá entrando aí. Enfim, eu acho que vai ser muito bacana essa live. É, principalmente pela época que a gente tá vivendo, né? A maneira de treinar, os hábitos das pessoas em relação ao exercício mudou muito com o cenário da pandemia. E acho que tiveram mudanças que vieram pra ficar, né? Coisa de exercício outdoor, treinar em casa, as lives de treino. Então tudo isso a gente vai tentar trazer com ele como foi a experiência dele e toda essa ponte, essa parceria aí de trabalho que ele faz com a... Boa noite. Tudo bem? E aí, tudo bom? Boa noite, Chico. Ainda tô aqui, botando tudo aqui no lugar, peraí rapidinho. Sem problema, sem problema, a gente tava fazendo. Fica à vontade, a gente tava falando um pouco. Certo aí. Boa noite, boa noite. Tô todo mundo aí que tá ao vivo com a gente, né? Um prazer e uma honra por estar aqui. Eu amo a marca Impocential Nutrition, enfim. Eu sou fã de vocês há muito tempo e é uma honra estar aqui. Boa noite. Muito legal, Chico. Obrigada por você aceitar o convite. Uma sexta-feira à noite aí. Depois de uma semana corrida. Primeiro de tudo, eu quero te dar os parabéns. Porque a gente fez essa semana voltada pra nutrição. E quando você aceitou o convite, a gente ficou super feliz. Porque teve o dia do Educador Físico essa semana também. Foi um dia depois do dia do Nutricionista, né? É, juntar as duas coisas. Foi muito legal aí. Eu até ouvi um pouco aqui que vocês estavam aqui falando. Mas sempre que eu entro em algum trabalho, algum aluno novo, um projeto, alguma coisa. Eu já falo de cara com o meu aluno. Falo, vem aqui, você tem um médico, uma nutri. Enfim, né? Pra gente estar junto, né? Por batendo esse papo junto. Eu não tenho dúvida que é importantíssimo esses três pilares estarem juntos e na mesma mão, né? Não tem como não dar certo. Quando a gente junta nutri, médico, treinamento físico, é muito rápido, né? Enfim, é muito bom. O efeito é pro imediato. Adiantou uma pergunta que a gente tinha aí. A gente tava comentando um pouco... A gente vai falar muito sobre isso, né? Sim. Eu tava comentando, né? A grande pergunta, assim, o que será que é mais difícil? Fazer a pessoa ter aderência no plano alimentar com a Nutricionista? Ou na rotina de treinamento? Eu diria que os pesos devem ser... O que é mais difícil, eu vou te falar, eu tenho certeza absoluta que é a nutrição. A gente ter, enfim, é muito difícil você conseguir, mas é um hábito que quando você acha justa, você não vive mais sem. É, assim, é muito mais fácil você ir treinar o que você curte, o que você gosta e comer o que você gosta também. A gente fica naquele empata, né? A pessoa treina muito, come muito e ela não chega, enfim, né? Pra onde ela quer, ela fica naquela guerra. Mas eu falo, enfim, entendeu? Que é 80%, enfim, a boca é 80% e treina o 20%, eu acho assim, né? Se a gente for botar num patamar assim, eu acho que é muito importante você ter um hábito legal e... É muito difícil você ter um hábito, sair de casa com a tua dietinha pronta, mas quando você entra com esse hábito, você vai embora e não para mais. A gente fez o seguinte aqui, ó, Chico. Fizemos algumas perguntas, né? Selecionamos algumas perguntas aqui, que é curiosidade nossa também. Eu acho que vai somar muita informação pra muita gente que tá assistindo aí. E no final, eu vou tá dando uma olhadinha aí nas perguntas que o pessoal tá fazendo e pra te perguntar também, tá? Vamos fazer, Chico. E uma das coisas... A primeira pergunta que eu quero fazer pra você, que eu acho que é muito interessante... Porque, assim, eu já te sigo na rede social, acompanho outras lives dos treinos. Eu fiz uma live essa semana com a Patrícia, né? Com a Patrícia Bezzi. A Patrícia é minha irmãzona, Patrícia Bezzi. Tem parceiro na tua, ela sempre me fala. Então, assim, eu já te acompanho há bastante tempo e já vi algumas entrevistas tuas. Então, tem um assunto que eu quero que você conte, que eu acho super interessante, que foi como que você começou... O que que te disparou, né? O que que te motivou a educação física? Tipo, ser o educador físico, buscar essa profissão. Então, eu... Enfim, sou um... Não sou um ex-atleta, porque eu ainda luto jiu-jitsu quando dá, quando dá a minha agenda. Eu sempre brinco que quando tem um evento, eu luto jiu-jitsu, é a minha paixão. Eu luto desde os oito anos de idade. Obviamente que num outro ritmo, quando eu tinha 20 anos de idade. Mas sempre que dá, eu entro no Master 1, por faixa preta, por Master 2. Eu sempre brinco que eu tenho que ter uma luta pra eu estar no treinamento. Eu sempre brinco. E eu vim da luta. É a base toda que eu tive, a minha infância inteira. E com 20 anos, o meu grande mestre, Sérgio Souza Bolão, ele faixa preta duríssimo. E ele foi pra essa linha, Educação Física. E eu, pô, fiquei com isso na minha mente desde os 14, 15. Ele, pô, dava aula. Enfim, ele era um cara que tinha outros alunos fora, né? Enfim, ali daquele núcleo ali de luta. E ele viu que... E aí ele me chamou pra dar, né? Enfim, aula com ele. Falou, Chico, vamos dar aula comigo, né? Jiu-jitsu. Aí comecei a dar, meio que, enfim, aula com ele. E eu vi que era o que eu sentia muito prazer e era o que eu amava. E aí com 17, 18, que você tem aquela transição, o que eu vou fazer? Aí eu fiz marketing ainda. Brinco, ainda fiz marketing. Um período de marketing que eu falei, eu vou entrar pra essa área do esporte pelo marketing. Fiz um período de marketing, vi que não era a minha praia. Aí eu falei com o meu mestre, né, com um bolão. E ele tinha feito... Acho que ele tava indo pra uma pós, né? Pra graduação. E eu, naquela dúvida ainda, enfim, né? Eu ainda era atleta, enfim, no jiu-jitsu. Aí eu falei, mestre, eu quero fazer, né? Pra educação física, você acha o que ele foi o Chico que se joga? Faz, cara, faz o que você tá afim. Eu falei, então, vambora. Aí eu entrei. E fui fazendo. No sexto período, ele foi morar fora. O Filadélfia, que ele foi dar aula lá de luta, no jiu-jitsu. Isso em 2002. Em 2002, ele me chamou. Falei, Chico, vem pra cá que a gente vai abrir uma outra escola. Eu quero que você venha comigo. Eu falei, tá bom. Fui lá pra Filadélfia. Fiquei com ele lá oito meses. Aí ainda tinha mais uns três períodos aqui no Brasil. E aí eu fiquei com ele, vim pra cá. E nisso eu ainda tava naquela, vou lutar, vou pra luta, não vou. Enfim, aí fui dar aula, que é o que eu amo. E deu, enfim, deu muito certo. Eu faço com muito amor, com muita paixão. Mais que certo. Mais que certo deu. Aí, que bom. Quantas aulas você dá por dia, mais ou menos, Chico? Agora, eu tô no ritmo um pouco mais tranquilo. Eu dou umas quatro aulas cedo, de sete da manhã até a hora do almoço. Venho em casa, almoço. Enfim, eu fico um pouquinho com o meu filho. Dou mais umas quatro aulinhas à tarde. Uma média de sete a oito. Mas antes disso tudo que a gente tá vivendo, eu cheguei a dar quinze aulas por dia. Saia às seis horas da manhã e ficava até às dez horas da noite na rua. Ia treinar jiu-jitsu quando dava tempo. Quando tinha algum aluno meu que não treinava, eu ia pra minha parte física, ia pra área fofa correr. E ia me virando dos treinos aqui. Você corre também, né? Você corre o jovem? Sempre que tem alguma prova, eu já fiz oito meias maratonas. Foram oito ao todo. E eu ainda quero fazer uma maratona ainda. Se Deus quiser, eu ainda vou fazer uma. Eu vi que você corre aquela prova em Noronha, né? Aquela prova lá é meu... Xodó, aquela prova. Eu amo de estar lá naquele lugar, que é um dos lugares que eu mais amo nesse mundo. E é uma prova muito dura. A gente corre lá, sobe, trilha, vai pra área fofa, vai pro asfalto, volta. É uma prova muito dura. Eu imagino, pela geografia do lugar, pelo calor. É o que lá? É uma meia maratona? É uma meia maratona, gente. Lá tem uma meia maratona muito dura, 21k. E lá tem umas outras provas de 10, 12, né? Depende. E tudo no ambiente de montanha, com... Pra ter, enfim, os 21km lá, a gente tem que se virar no 30, né? Porque lá é uma ilha muito pequenininha, a gente tem que sobe, desce, vai pra areia, volta pro asfalto. Mas, enfim, é isso. Legal. Chico, falando um pouco das modalidades que você usa nos teus treinos, fica bem evidente na tua rede social, né? A coisa da luta. E aí, pra todos os públicos, isso que é legal, né? Enfim, de boxe, a jiu-jitsu... Musculação, pra... Então, eu vou te falar um pouco como que eu monto periodização do meu treino com vários alunos meus, atores, atletas, muito assim. O que que eu faço? A musculação, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a base de tudo. O carro-chefe é a musculação. A gente tem, enfim, pra não ter, enfim, lesão e um... E, assim, não é atleta, mas é um cara que ele quer jogar... Tênis. Ele tem que ter a base dele ali, tem que fazer os membros inferiores, superiores. Aquela sériezinha básica é importantíssima. E aí, depois, a gente vai... Vamos gravar essa parte pra mostrar o nosso tempo. Exatamente. Tem que fazer. A musculação é a base de tudo. É o que eu falo. Você quer jogar tênis até os seus 80 anos. Vários alunos chegam, eu jogo bola, eu surfo, né? A musculação é a base. É o que vai deixar você apto a fazer o que você ama durante muito tempo. E a gente cria algumas coisas pro... Entendeu? Pro que ele faz, entendeu? Pro esporte que ele faz, ele é atleta de luta, a gente monta alguma coisa... Vamos pra luta. Específico pro que ele faz, que a gente chama. Mas eu... E eu amo também, eu acho que é uma coisa muito importante, a gente dar novos estímulos. Variação de estímulos. Nosso corpo, ele se adapta aos estímulos. Eu acho que se você correr pra lagoa, você hoje, você corre? Não sei se você corre, não é porque você corre ou não. Eu corro. Eu corro. Eu corro. Você corre o que? Asfalto? O que você corre? Asfalto? Asfalto, esteira? Asfalto e praia, mais praia e areia dura. E eu te chamar hoje pra uma areia fofa, você acho que vai sentir um pouco a areia fofa, porque o corpo não tá acostumado. Eu acho que isso é muito importante, a gente dar alguns choques no seu corpo, variando o estímulo. Um dia a gente bota trilha, vamos pra trilha, vamos pro asfalto, vamos pra esteira, vamos pra areia fofa. Isso que eu amo fazer com todos os meus alunos. E eu dou pra ele um leque muito grande, por opções na mão. Óbvio que eu sinto muitas coisas que eles gostam mais e curtem mais. Luta é uma aula muito lúdica, é uma aula muito boa, porque a gente malha o corpo como um todo. A luta nunca é uma aula igual. Isso é muito legal. Bacana. É, tem essa pergunta de outras duas partes, então, claro, né, um tema que se fala muito... Tá quente aqui, eu liguei o ar aqui, mas ainda não bateu. Rio de Janeiro tá super calor, né? Aqui tá 15 graus. Aqui tá 15 graus. Um sol hoje, uma lua aqui no Rio de Janeiro. Eu vi a previsão pra amanhã, 36 graus, eu falei, aqui é 19. Então, se a gente fala de emagrecimento, né, Chico, quais os estímulos que você gosta? O pessoal comenta muito de HIIT. Emagrecimento, o mais importante é a dieta. Eu já falo logo pro meu aluno, quando ele vem pra mim, eu quero emagrecer. Eu falo, quem é a sua nutra? Você já foi na nutra? Ah, tem uma nutra. Então, me dá o número dela, vou montar um grupo. Porque tem muito caso, muitos alunos meus, a gente fazer um treinamento certinho. Eu monto um plano de aula, parará. E ele, eu não tô emagrecendo, eu não tô emagrecendo, eu não tô fazendo. Aí, quando a gente vê a noite, ele come pizza com Coca-Cola, arroz com feijão. Aí, eu falo, gente, você tá empatando. A gente tá aqui, a gente queima mil calorias no seu dia. Exatamente, eu acho que, pô, a gente tá, entendeu, junto com... Ah, não, mas não pode? Não, mas enfim, tem vários treinamentos, métodos que eu uso. Um deles é o HIIT. Eu acho que, pô, o HIIT é muito legal, eu uso muito. A gente acelera muito o metabolismo do aluno. Mas, sem a dieta, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu te falo com certeza. É, você falou de areia fofa. A única coisa que eu faço de areia fofa é sprint, né? Os tiros, assim, sei lá, faço 10, 15. Cara, assim, você fica... Depois de seis horas, você ainda tá sentindo o estímulo, né? Vier no Rio aqui, você, né? Fala que a gente dá um treininho aqui, a gente vai pra areia fofa, a gente, pô, faz alguma trilha. Tem muito lugar legal aqui no Rio. Eu vou cobrar isso dele, eu vou falar. Quando a gente estiver no Rio, eu vou cobrar isso dele. Você vai também? Por favor. E falando de... Pra terminar essa parte das modalidades, quando a gente não fala de estética, né? Então, se o cara quer mais vitalidade, disposição pra brincar com o filho, libido, disposição pra trabalhar, foco, o que você costuma utilizar? Licença, licença. Até mesmo a estética, até mesmo quando entra algum aluno meu, que ele é ator, alguma atriz, tá pro modelo, que ela entra na estética, a gente entra na saúde. Eu não vou passar nada que não seja com o médico comigo, o Manuto e comigo. Tem muitos alunos, muitas atrizes que têm um projeto, um filme. A gente tem quanto tempo? Ah, tenho três meses. Ok, vamos... É assim, eu... O que que eu prezo? Eu prezo que ele mude de dentro pra fora. Eu não quero que ele mude de fora pra dentro. Uma dieta maluca, perder 10 quilos em três semanas e um mês, você vai ganhar esses 10 quilos e mais um pouco depois. Eu acho que isso não existe, entendeu? Muitos alunos, muita gente vem até mim. Ah, eu tenho uma festa que eu quero estar bem pra uma festa. Eu já botei de casa e falo, gente, vai procurar outra pessoa. Eu não sou essa pessoa. Vou casar. Eu quero que você mude de fato. É. Eu quero que você mude de fato e bote de vez atividade física na tua vida. E não seja uma coisa... Ah, eu quero não. Entendeu? Você... Falo pra todos os meus alunos. Você não come todo dia? Não come? Toma banho todo dia? Eu tomo. Então, você tem que fazer atividade física todo dia. Por 30 minutos do seu dia, você não vai morrer. Se você fizer 30 minutinhos, a pessoa ficar rindo, sem graça e bota de fato. Porque é muito importante. E quando você bota, você não larga mais. Há anos atrás, a época, enfim, a época dos nossos pais, dos nossos avôs, a gente via que eles tinham vida ativa. É assim, você tem um alto... Hoje em dia, o que eu vejo? Hoje em dia é muito... Pô, tudo celular. Você pede um Uber, você pede a comida, tudo celular. Antes, eles tinham um gasto calórico a hora que eles acordam, a hora que eles dormem. Hoje em dia, se ele não fizer alguma atividade física, ele não vai gastar caloria mesmo. Porque ele fica em casa, olhando o celular, serve, pede a comida. Ele não... Entendeu? Antes eram outros hábitos. Antigamente, a gente ia pra rua, né? Pra subir em árvore, brincadeiras. Mas hoje em dia, o pai tá on, tá ali jogando pro videogame. É isso. É muito louco. Rapidinho, rapidinho. Só botar uma outra roupa aqui, que tá muito quente aqui, e o ar não tá dando vazão. Muito legal. Cara, que inveja do Rio de Janeiro, feriado com a gente. A gente tá 15 graus e a previsão aqui é chula. Não, aqui vai dar uma... Amanhã é uma praia, amanhã... Eu vou pra praia amanhã cedo. Eu tenho mais aulinhas e vou depois... Mas você sabe que tem aluno que quer treinar amanhã ou amanhã é o dia teu? Não, amanhã eu tenho duas aulinhas só e depois eu tô livre. Mas também tá meio estranho ir pra praia. Muita gente, tá muito cheio, né? Eu acho que a gente até tem que ver, né? Porque esse vírus tá aí e a gente tem que ter muito cuidado. É, eu tava vendo hoje, né? Que eles estavam falando como que eles estão preparando São Paulo, litoral de São Paulo e litoral do Rio pra esse feriado. Estão todos tensos, porque o pessoal vai pra praia, sim, porque tá calor e tudo mais. Mas bem legal, tipo, essa parte que você comentou da musculação, que eu faço corrida, faço levantamento de peso olímpico, faço um pouco de crossfit, mas a musculação toda semana. É importantíssimo. Eu amo também, né, pro LPO, eu uso muito nos meus treinamentos, quando eu tenho alguma luta, eu faço muito treino de ir pro LPO, é muito bom também. Eu sou fã, eu sou pro adepto de você se mexer e fazer, né, pro atividade física. Eu sou, né, pro suspeito pra falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi um outro dia, eu não sei se foi numa entrevista tua ou no teu Instagram, como que é quando você, um aluno te procura, assim, que você faz uma entrevista com ele, você conversa, você falou isso do médico, da nutricionista, se ele tem nutri. Achei interessante aí que você falou, ah, vamos montar um grupo. Então você tá sempre em contato com a nutricionista que tá acompanhando o aluno, é isso? Exatamente. Eu até quero te contar agora um caso muito recente, que foi um caso que foi muito, muito legal, do nosso grande Fábio Assunção, um ator aí que foi muita gente enchendo, enfim, só vou falar do caso dele. Ele ia ter uma série, ele tava fazendo até a série agora, né, por parou. Há um ano e meio atrás, ele ia ter uma série e entraram comigo, né, enfim, eu põe em contato, né, o Pau Globo entrou em contato comigo, ligou, falou, Chico, pô, vai ter uma série, a gente quer que você bote o Fábio bem de novo, ele vai, ele vai tá, ele, é, se, eu pô, 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 passa a série, ele com 18, ele com 20 e poucos anos, ele com 30, ele com 50. E ele, estando bem magrinho, eles, pô, mexem lá no Photoshop e ele fica com, bem com 20 anos. E aí você topa, né, treinar o Fábio, eu não conhecia ele, hoje em dia ele é um super amigo meu, né, era um cara nota mil, um cara com um coração imenso, enfim, virou um super amigo meu. Aí eles me falaram, né, pô, me ligou ao Globo, você topa pegar? O Fábio, eu falei, gente, não sou eu que topo, ele tem que querer mudar. Eu tenho que chegar com ele, olhar no olho dele e falar, Fábio, você quer mudar? Se você quiser mudar, eu vou ser um facilitador pra você mudar. Mas eu acho que você tem que querer mudar internamente. Aí eu vim lá pra Globo lá e falei, ó, e aí, pô, não, ele tá muito disposto, ele quer mudar. Eu falei, então, pô, então eu acho que, pô, vamos arrumar um, né, enfim, um, né, um encontro com o Fábio. Aí foi o encontro com o Fábio, aí eu encontrei ele, foi ótimo, olhei no olho dele, a gente, pô, conversou, parará, parará, parará. E ali eu vi que ele queria mudar. Ali, ó, a gente conversando e falando e falando, ele tava muito amarradão e nada foi à toa. E eu falei de cara, eu falei, Fábio, a gente tem que ter um médico que vai ver, enfim, vai te dar um scanner de você internamente, entendeu? Eu pô, mapear inteiro e aí, não, mas a dieta, você monta pra mim a dieta. Eu falei, Fábio, eu não vou montar dieta, eu não sou nutre, essa não é a minha área, eu vou só montar treinamento físico teu. A gente vai arrumar uma nutre, que é Adri Tanuri e o outro médico é um amigo meu também, Beto Zaguri, que é um médico muito bom também, né, aqui do Rio de Janeiro. E aí ele veio pra mim, né, ele veio e falou, Chico, monta a equipe que você quiser, você falou, tá falado. Eu falei, então, ok, pô, marquei o médico, a nutre, ele foi no médico, pô, foi na nutre e foi ótimo, porque a gente tava numa equipe ali muito unida, a gente tava, né, enfim, falando igualzinha a língua e, assim, muita gente falando besteira, que ele tomou hormônio, até veio um cara aqui falando, ele tomou bomba, esquecem que ele era um cara magro, sempre fez atividade física e, assim, esquecem que ele ficou um ano treinando, né? A pessoa apaga e abre o olho e acha que ele ficou ali, que é, assim, é muito feio isso, mas ele, pô, se dedicou muito e se doou muito. E, assim, esquecem isso, apagam, né, acham que, ah, mas é, não, ele ficou um ano, ele mudou todos os hábitos dele, ele tinha tudo anotado que ele ia comer, pô, o treinamento físico dele, foi muito legal. Tanto que, pô, a gente tá vendo aí a mudança e eu falo, é uma mudança de dentro pra fora, é a mudança mais linda que tem e é a mudança pra sempre. Que bacana, parabéns, né? Não, e é legal, parabéns, parabéns. E é legal ouvir que a gente, em reuniões internas aqui, né, a gente tem muito contato com os nutricionistas e com os médicos, mas a gente fala muito do poder que o educador físico tem na mão nesse trabalho multidisciplinar, porque vocês estão todos os dias com o cara, né? O mestre, o que vai ver uma vez por três a cada dois meses, vocês estão todos os dias. Eu até disse isso agora aí, a gente fez um post, né, do dia do, né, enfim, eu fiz um post que foi muito legal esse post, mas eu falei, eu sou muito mais do que falar uma série de três de dez ou quatro de dez, a gente é o cara que, pô, sempre a gente tá com um aluno ali, pô, né, assim, a gente, né, sabe que o aluno vira nosso amigo, muitas vezes ele não quer treinar, fala que tá cansado, com problema, a gente vai lá do jeitinho, bota ele pra treinar, ele sai muito melhor do que, né, do que quando chegou. E é isso, eu acho que, pô, a gente é muito mais do que só uma série, né, a gente tem que entender como que a gente chega ali na mente, né, do aluno, e é muito legal porque, assim, né, eu tenho certeza que após uma aula, enfim, um treinamento, uma atividade física, uma pôr caminhada, uma aula de luta, ele vai sair muito melhor do que quando ele chegou. Eu tenho certeza, muitas vezes, muitos alunos meus várias vezes tentam, ah, hoje eu tô ocupado, hoje eu tô cansado, aí eu falei, cara, eu tô indo aí, a gente vê no meio do caminho, a gente não faz nada, mas eu já, né, enfim, eu já tô chegando. Quando acaba a aula, eu sempre escuto a mesma, ah, que bom que você veio, que bom que você insistiu. É batata, eu já sei, não, não, acho melhor, hoje eu tô cansado, hoje eu tô, não, eu falei, não, já tô chegando, desce aí. Tô aqui na frente. É, desce aí, depois ele fala, que bom que você veio. Não, a semana aqui foi intensa, hoje eu acabei, parei de trabalhar quase seis, tinha live às nove. Eu falei, putz, vou treinar, não vou, nenhuma coisa. Fui, falei, não, vou fazer 40 minutos, mudei, mudei, também vou fazer a live. A gente fica, né, disposto, é muito engraçado, a gente fica disposto. Mas quando a gente faz atividade física, eu, 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 né, não vivo sem. Parece que ligam a chave, é muito legal. Outra pergunta tua aí. Tem a, a gente tem uma pergunta aqui, um termo em inglês, é interessante, né, you cannot run a bad diet, você não pode correr com uma dieta ruim. E a gente queria saber como é que é a tua rotina, digo, né, como que é você aí na, na coisa com os exercícios e a tua dieta, não como personal. Eu vou vender um jabá aqui, mas eu vou ter que vender. Eu tenho um caso de amor à La Fruteria, que é uma loja aqui no Rio de Janeiro que vende tudo orgânico. A Carol, da Carol. A Carol, que é minha amiga, a minha parcerona. Quase todos os meus alunos são aqui, enfim, perto aqui, né, na Zona Sul, Barra. E eu não, eu tento não comer mal. Óbvio que eu como quando eu tenho vontade, né, por comer algum doce, alguma coisa, como. Mas eu tento comer muita fruta, legume, enfim, coisas boas e lá não tem como você não achar. Na La Fruteria aqui no Rio de Janeiro, você entra lá, você vai tomar um shake, vai tomar um açaí legal, uma comida boa. E eu sei, enfim, né, desde muito novo, eu sei que você é o que você come. Eu vim da luta, eu ia, entendeu, eu ia lutar. E se você não comer direito, você não aguenta, pô, né, pro treinamento, né. Você aí sabe muito bem disso, corre. A gente é o que a gente come, entendeu? Se você ficar comendo besteira, você não vai conseguir dar um treino, você não rende. Nosso corpo é o nosso bem precioso. A gente tem que botar pra dentro dele as coisas, né, mais ricas que tem em saúde, né. É isso. Eu tento sempre, né, por comer muito bem. Então, aproveitando esse gancho do que você tá falando de comida, que a gente também compartilhamos do mesmo pensamento que você. Em relação à La Fruteria, também acho muito bom. A gente frequenta a Carol, a nossa amiga. Quando eu tô no Rio, eu só almoço lá, lá no final do dia. Falei, se tivesse uma dessa aqui em Floripa, ou perto aqui da empresa, Carol, risco que eu não saia. Eu sou louco pra ir aí em Floripa. Vamos ter alguma ação aí, pô, vamos arrumar alguma coisa aí. Eu amo essa terra. Você tá convidadíssimo pra vir aqui. Vamos marcar alguma aí. Então, mas aproveitando esse gancho, Chico, eu queria perguntar pra você em relação a suplemento. Você tava falando da alimentação. Desde que a Essential Nutrition existe, o nosso foco também sempre foi, né? O objetivo da Essential é oferecer os melhores produtos, produtos de qualidade, mais limpo, né? A fórmula limpa possível. Então, assim, contribui muito com essa alimentação saudável que as pessoas buscam. E aí eu queria saber de você a experiência que você tem com os alunos que usam suplemento e os que não usam suplemento, né? Que ficam à base da comida e não suplementam. Então, assim, eu gostaria que você fizesse um comparativo em relação à recuperação muscular. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho aluno que não toma alguma coisa agora. Eu acho que é uma coisa muito, entendeu? É assim, quase todos, quer dizer, quase não. Todos os meus alunos tomam whey protein, tomam pré-treino. Enfim, quase todos fazem uso. Eu não sei mais quem. Eu acho que, entendeu? Eu acho que se fosse há cinco anos atrás, eu acho que se você fizesse isso, eu iria falar, tem dois, três que não tem. Mas hoje em dia todos os meus alunos, porque todos eles vão no Manutri, no médico, e todos eles têm essa base. Eu acho que isso é uma... É assim, eu acho que se você pode estar bem, saúde, e ser uma coisa boa para o seu corpo que faz bem, não tem por que você não usar, né? Mas, assim, é fato que todos eles usam e a marca de vocês, a porrecente, é uma marca muito boa. Todo mundo aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, usam, eu já vejo e, assim, é isso. Quem tem uma Nutri e um médico bom, ele vai falar. Ah, eu vou fazer uma meia-maratona, ah, eu vou fazer prova, ah, eu malho, eu só treino. Enfim, a gente sabe que hoje em dia não tem quem não use alguma coisinha, né? Para um suplemento, uma coisinha até ficou meio que no ar, né? Não, mas é bom isso, porque é bom a gente saber disso, porque... Então, você deve ter visto uma evolução muito grande, já que você está no esporte há tanto tempo, até com você mesmo, né? Porque imagina que você usa, eu sei que você usa, né? A gente conversou sobre isso outro dia aí, até, aliás, hoje você recebeu os produtos e tudo, então eu sei que você usa. E você deve ver a evolução de tudo isso, né? De uns anos para cá. O meu esporte, né? Que é um esporte que tem muitas valências físicas juntas, né? Que é a luta, né? Por jiu-jitsu a gente usa força, né? Por explosão, por resistência. Eu uso muito creatina, whey protein, pré-treino algumas das vezes, porque eu tenho um ritmo de aula muito intenso. Não uso sempre, porque assim, eu não gosto de usar uma coisa sempre, mas quando eu estou muito cansado eu uso pré-treino, né? Por de vocês, eu acho que ele é muito legal. E assim, eu acho que como tudo na vida, o corpo se adapta também. Até mesmo ao mesmo tipo de whey e apocreatina. E cabe a uma nutri que está atenta. Ela vê e vai mudando a sua dieta e, enfim, ela vai olhando. A minha nutri é uma nutri muito boa, que é a Drita Nuri, que ela está aqui com a gente. Está aí com a gente, ela anota mil. Tudo que saiu mais novo aí, ela está lendo o artigo, está vendo, me liga. Fala, Chico, tem isso aqui que é bom para o teu treinamento, você vai ter mais força, vai ter mais gás. Enfim, eu vou te ajudar. Mas é isso, eu acho que quem tem, hoje em dia, e assim, falam, ah, mas eu não sou atleta. Você tem um atleta dentro de você, entendeu? Você só não achou ele ainda, mas todo mundo tem um atleta ali dentro, que gosta de fazer um surf, um tênis, brinca com o filho em casa. Mas é isso, a gente tem sempre em si, tem um atleta ali e eu já achei vários atletas ao longo dessa minha vida de aulas aqui. Muitos alunos meus que não tinham ideia, mas eram leões. É muito legal isso. Legal. É, o suplemento, ele, como a Ana comentou, a gente busca ter as fórmulas com a melhor qualidade. Uma coisa que é bem legal, sempre destaco com os nossos clientes e com os consumidores que a gente tem contato, é que cada ingrediente no nosso produto está lá com uma funcionalidade. E o suplemento, ele é muito conveniente. Então, ele vai te ajudar a ter melhor performance, junto com uma alimentação, sem dúvida, alimentação é a base. Melhor a tua performance, melhor a recuperação e ele é conveniente. Então, ele te ajuda a não correr o risco de fugir do plano alimentar, num aeroporto, uma hora que você, um dia que você não tem o tempo de comer à tarde. Então, a convenção é um ponto muito forte. Você falou tudo certo. É assim, eu acho que tudo na vida são escolhas que a gente faz. Desde o nosso emprego, a fazer uma coisa certa, uma coisa errada, a alimentação é idem. É muito fácil você vir e falar, mas eu não consigo fazer dieta, mas eu estou viajando para a ponte aérea. Quando você quer, você vai fazer. Barrinha da Essentia, eu sempre boto uma barrinha na minha bolsa. Entendeu? Ah, mas eu não vou comer pão de queijo, já vou comer um pão com manteiga. Não, quando você bota prioridades, tudo fica mais fácil na sua vida. Agora, quando você quer, entendeu, quer dar desculpa, aí desculpa, mas as coisas não vão acontecer. Chico, e em relação a essa época que a gente está vivendo, é uma época complicada. Eu sou um cara otimista, acho que a gente já está na parte final da pandemia, a vida já voltando ao normal. Mas como foi para a tua profissão? O que você viu de mudança? Você acha que as pessoas estão treinando mais em casa? Isso veio para ficar? Coisa de treinar em casa, outdoor? Então, eu tive uma resposta muito boa. Eu fiz ao todo quase 150 lives ao todo com vários alunos meus. E quando eu me vi em casa, no início, a gente estava com muito medo, né? Do que iria acontecer, como que é, com medo de... Vem tudo em casa, a gente limpa tudo, compra, vai sair, tira tudo, toma banho. Eu vi uma forma de, enfim, meio que dar uma ajuda, né? Eu falei, como que eu posso agora, enfim, eu posso ajudar? Eu posso ajudar com, enfim, com meus treinos e, enfim, as minhas aulas. Isso foi muito receptivo por todo mundo, foi muito legal. Eu meio que, enfim, nesse início, eu tive muito medo. Tudo que eu não queria era alguém em casa tendo lesão, sem poder sair de casa. Todas as minhas lives eu tinha muito cuidado com quem ia fazer. Eu, né, porque iria, óbvio, que todo mundo fizesse a minha aula de A a Z. Só que eu falava, gente, vai no seu ritmo. Muitos estímulos aqui novos, muitos estímulos que vocês não fazem há um tempo. Muitos que já fazem. Enfim, vamos comigo. Mas quem está fazendo hoje a primeira aula, respeita o seu corpo e vai devagar. E a gente foi indo, aula a aula. Treino a treino. Um dia era com a Anitta, um dia era com a Sabrina Sato, um dia com a Anitta Miscado. Foi muito treino legal. E, assim, teve gente que perdeu 10 quilos na quarentena. Gente que perdeu 5. Teve gente que não treinava. Hoje não vive sem, né? Por atividade física. E, graças a Deus, foi só coisa boa. Muitos alunos, cada live com 2 mil, com 2 mil pessoas na aula, com 3 mil. Muitos alunos, eu tenho muito carinho por eles. Eu falo com eles até hoje. Eles estão sentindo falta da live. Eu ainda vou ver se a gente faz de novo. Mas tem muitas aulas minhas gravadas aqui no meu Insta. Quem quiser fazer, tem várias aulas lá gravadas. Mas é isso. E eu vi uma forma de dar uma ajuda para a sociedade. E várias ONGs de vários amigos meus. Eu botava a ONG no meio da aula. A gente tempo falava dela. E ajuda a ONG, ajuda a ONG, ajuda aqui. Foi uma vibe muito boa. E eu fiquei muito feliz. Foi muito legal para mim também. Falam muito. Ah, você fez muito bem para os outros. Mas a gente, quando faz bem para o outro, eu acho que a gente faz muito bem. Muito melhor a gente que faz o bem até do que quem recebe, eu acho. Eu acho que é uma coisa tão boa quanto. Não sei dizer. Mas foi muito gratificante para mim. Eu imagino. Porque foi uma época que as pessoas estavam confinadas, com muito medo. Então, eu acho que a atividade física ajudou muita gente. Muita gente. Não só na parte física, mas como na nossa parte mental. Muitos alunos meus que entraram, estavam tomando remédios. Remédios barra pesadíssimas em casa, em depressão. E me mandaram textos falando. Chico, muito obrigado. Eu estava mal, em depressão. E os seus treinos me fizeram ser uma pessoa muito melhor. Eu não tomo mais o remédio agora. Eu estou fazendo as suas aulas. É muito legal. Que bacana. Foi muito bom. Eu acompanhei várias lives todas. Não fiz? Assim, eu vi quando você postava. Entrei no teu IGTV. Eu vi que tem várias ali. Então, quem quiser, tem uma data para replicar. Dá para entrar lá. Tem várias aulas lá. Tem mais uma aqui da... Eu quero fazer as perguntas das pessoas. Tem uma que eu quero acabar aqui. Então, tem uma que eu acho que você já respondeu um pouco dela. Eu sei que você tem... Eu que te acompanho. Muita gente que te acompanha aqui. Sabe que você atende muita celebridade. Muitos famosos. E você treina na casa deles. Ou em praia. Então, assim. Tem uma agenda muito atribulada. Estava falando aí da... Que às vezes a pessoa fala. Hoje eu não estou afim. Aí você vai até a casa da pessoa. Como é que você faz para motivar? Porque você tem esse lado motivacional também, né? Você estava falando aí agora desses treinos. De quanto que faz bem. Olha o Tanuri falando com a gente. Espera aí. Tanuri. Doutor Tanuri. Um grande amigo meu. Que eu já... Para que ele está ali. Tanuri. Um beijo. Eu estou com saudade dele. Ele estava fazendo uma live. A família dele é linda. A Nath. O filhinho dele. A coisa mais linda que tem. Mestre. Muitas saudades. Em breve a gente... Vai estar junto aí. Um beijo. Desculpa aí. Imagina. Ele estava fazendo uma live das 8h às 9h com o Vitor Sorentino. E eu entrei. E aí eles falaram. Olha, a Ana está aí. Agora ele está aqui. Vieram na nossa live. Ele dá uma... Mesmo peso, hein? Mesmo peso, doutor. Aí ele ali dando um beijo grande para a família toda. Beijo, beijo. Então, eu acho que essa pergunta... Será que travou ali? Não, voltou. Era mais para saber. Se tem... Nas estratégias que você usa para convencer o teu aluno a ir treinar no dia que ele não quer mesmo. No dia que ele está irredutível. Um exemplo legal que você pode dar para o pessoal que está assistindo a gente. E, às vezes, também não está conseguindo muito sair do sofá, do sedentarismo. E quer começar a praticar mais exercícios. Então, eu sou muito chato com meus alunos. Quando eu vou entrar, eu faço uma... Enfim, é uma coisa muito séria. Porque é o meu tempo que eu estou doando ali para ele. Lá atrás, quando eu vou começar um plano de aula, um plano de treino, a gente... Enfim, eu falo... Cara, você quer se dedicar? É uma hora minha que eu vou... Que eu posso estar com o meu filho, eu posso estar com a minha esposa. Eu vou estar abrindo mão para estar aqui com você. A gente vai... Muitos alunos... Ah, não. Vamos embora. E eu viro a chave interna dele. Isso que é o mais legal, é o mais difícil. Mas eu faço com que eles criem comigo esse... Como é que a gente fala? Comprometimento, né? Que a gente ama. Mas eu sou muito sério. E eu amo muito o que eu faço. E se ele não está, enfim, levando a sério, Eu sento com ele, bato papo e falo... Cara, você não quer levar a sério? Você não quer? A gente para aqui. Mas eu quero ver a mudança, o resultado. Se você não quiser, eu entendo. Mas não fala que está com dor de cabeça, que está cansado, que eu estou muito mais cansado que você. Eu já dou logo um choque na realidade. Trabalha em pé o dia inteiro, né? É, mas eu dou um choque nele. Muitas vezes eles levam a sério e gostam. Mas muitos alunos meus, quase todos, viram meus amigos, né? Imagina só. Eu tenho vários... Eu tenho um aluno que eu estou junto há 10 anos, 12 anos, com o mesmo aluno. A gente tem que se reinventar. É um... Como é que se diz? Casamento, né? Para não cair naquela rotina. Pega a bicicleta, sobe a mesa do imperador, volta. Bota o kimono, luta o jiu-jitsu. Mas é isso. A gente tem que estar dando novos estímulos para os alunos. E mesmo eu vendo que eles gostam mais de uma coisa ou outra, eu levo ele para outro caminho sempre. Tem uma pessoa que entrou aí, ó, que é adepto da atividade física e que está assistindo a gente, que é o padre. O padre Fábio está aí e acabou de entrar. O padre Fábio de Mello. O padre Fábio, meu grande amigo. Eu já tive a honra de... Enfim, eu vou estar com esse ser, vou pôr iluminado. A gente fez algumas aulas juntas. Ele é muito querido. Ele é demais mesmo. É uma pessoa iluminada. Ô, Chico, eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Tem algumas pessoas que nos perguntaram. Ah, se você... Teve uma pergunta, né? Que você recomenda fazer aeróbico antes ou depois da força. Tipo, ah, se a pessoa faz musculação. Você indica que a pessoa faça um aeróbico antes ou depois? Foi uma pergunta aí que mandaram. Então, depende muito do que ele gosta. Eu acho que vai mudar muito pouco. Não é uma mudança tão grande assim. Mas eu sempre aqueço ele antes das aulas. Boto alguma coisa antes da aula. Eu sempre gosto. Mas também tem alunos meus que falam. Ah, Chico, vamos logo malhar e eu faço depois o cardio. Ok também. Eu acho que não vai mudar muito. Muda muito, tá. Chico, outra que a gente tem aqui é sobre treinamento em jejum, né? De força ou cardio. Você tem alguma opinião? Então, eu tenho vários alunos que são, enfim, né? Que usam muito adeptos após jejum e se dão super bem. E tem outros alunos que não são adeptos, ficam fracos, se sentem mal quando vão fazer o treino após jejum. É isso que eu falei, né? Vai muito de aluno para aluno. Eu, Chico Salgado, não. Eu sou muito fraco de manhã. Eu só preciso comer uma fruta, né? Alguma coisa para ir fazer o meu treino, para ir dar aula. Eu não consigo fazer nada em jejum. É individualização, né? Que já vem direto de dentro do consultório, né? O paciente, ele já vai passando. É, eu funciono. Algo em jejum, para mim, tem que ser algo curto. Vamos dizer, 20 minutos, meia hora no máximo. Aí, aí. Já é o teu caso. Eu tenho vários alunos que fazem um treino de uma hora e meia. Um pedal em jejum. Correm 10 quilômetros em jejum. Varia muito, né? Preciso tomar algum café, alguma coisa para dar uma ligada. Eu não consigo. Sair em jejum. Enfim, mas eu também não tenho fome quando eu acordo. É muito engraçado isso. Enfim, eu acordo seis e meia, seis horas. Pô, como uma coisinha leve. Tomo algum café. E vou ter fome nove da manhã. Aí é a hora que eu como mesmo. Mas daí você, no interior, você janta bem antes de dormir? Você janta legal e tal? Depende do que eu vou ter. Alguma luta? Depende de como é que está o meu peso. Entendeu? Se eu estou bem no meu peso, eu como direitinho. Mas se eu, sim, vou ter uma luta, estou um quilinho acima de dois, a gente muda um pouquinho a dieta. Mas, infelizmente, a hora que a gente tem que comer menos é a noite, a hora que a gente tem mais fome, né? Mais fome. Esse é o problema, né? É o que você falou daquele aluno, né? Ah, está treinando direitinho, direitinho. Só que a noite está comendo hambúrguer, está comendo pizza, está comendo massa. Esse é o desafio. Então, a última pergunta que eu fiz aqui, eu queria que você desse, eu fiz essa pergunta para a Patrícia também, porque eu acho que vocês são profissionais de sucesso e eu acho que tem bastante gente que, se não está assistindo, vai vir assistir a live depois e que está iniciando nessa carreira ou está estudando. E eu gostaria que você desse um conselho a essas pessoas que estão começando ou que estão cursando ainda a faculdade, que estão finalizando a faculdade, o que você atribui ao sucesso da carreira e que conselho você daria para eles? Eu acho que, assim, façam com muito amor, paixão, estudem muito e, assim, eu acho que você não tem que ficar preso a uma técnica, a um estilo. Eu acho que vocês têm que... Eu acho que a gente tem um leque na mão de opções muito grandes. Todo dia eu aprendo coisas novas. tem muita gente boa na nossa área e é a área que mais cresce nesse mundo. A área fitness é a área que mais cresce. Eu aprendo todo dia coisas novas. Passo coisas novas. Acho que a gente não é dono de tudo. A gente não sabe mais do que ninguém. É isso que eu falo. Estudei muito e sempre que você for fazer alguma coisa, faça com o coração aberto que coisas boas voltam para a gente, sem dúvida nenhuma. Estudei muito. Legal. E pegando o link, o complementar da Ana, Chico, pegando o link com a parte do marketing, se for que você fez um período de marketing, aí você, na época, você já falou, não, cara, eu preciso usar a parte de atividade física, treino, com estratégias de marketing. Então, na parte de marketing, para quem está começando ou estudando, o que você diria? Então, tem muita gente que me fala do marketing, que eu faço essas coisas, mas eu sou eu, eu não penso muito no que vai dar certo, no que vai dar, não vai. Óbvio que eu dou aula para artistas que falam com milhões e milhões de outras pessoas, mas eu sou eu, 100%, eu não faço alguma coisa pensando no que vai acontecer. Eu acho que, agora, é isso, acho que você tem que pensar em ser, enfim, bom no que você faz, e não pensar no seu marketing, no que as pessoas vão achar. Pensa em fazer sempre o seu melhor coração aberto e isso é o mais importante, entendeu? Não no marketing, no que vai falar. Eu acho que, pô, agora a gente vive um mundo muito de mentira, né? Eu acho que elas querem, muita gente quer passar alguma coisa e não ser aquela coisa, né? É muito louco isso. eu acho que você quer mais que o outro veja, que o outro saiba, não que você está ali, a gente está vivendo um mundo muito louco, eu acho que a gente tem que ter uma... pé no chão, base boa e ser a gente, que isso que é o mais importante, o verdadeiro, né? É, quando a pessoa vê que tem verdade, né? Ela, enfim, ela passa, ela passa aquele... Você consegue ter mais, como se diz? Mais aderência ali, né? As pessoas que tecem... É uma coisa sólida, né? A gente tem que dizer que você é verdadeiro. E eu acho que, e assim, óbvio que a gente tem que ter um marketing legal, mas o marketing, tipo assim, né? Pô, né? Vocês são uma marca sólida, uma marca boa, um bom produto, um produto que vende o que está ali no escrito na bula, né? A gente sabe que tem muita marca louca, mas assim, pô, vocês têm uma linha, um nome, um design legal, mas de fato, o que é bom é o que está dentro, não é o fora. Entendeu? O bom é o que está dentro do pote aí, o gosto, é isso que vai vender, que vai deixar o teu cliente, que vai comprar de novo. É, a gente fica que é fácil vender, né? Os produtos, eles entregam uma verdade, né? Não tem algo, o marketing antigo, a gente brinca, era muito de querer esconder o defeito do produto e só destacar o que é bom, né? O marketing tem uma, quer dizer, tem muito marketing que é mais manipulador. Então, a gente só procura transmitir a verdade dos produtos. É, eu acho que, assim, uma das preocupações nossas, assim, eu acho que é algo que é muito cuidado pelos diretores, assim, é o marketing verdadeiro, sabe? Exatamente, por vocês agora... Muita verdade, nada de enganação, nada de tentar ludibriar o cliente ou criar uma expectativa, sabe? Uma ilusão. Não, é tudo sempre muito verdadeiro. A minha linha é essa também e, assim, eu não tenho dúvida que tudo que você faz com amor volta amor para a gente, eu não tenho dúvida disso. Tudo que eu faço com a minha vida é com muito amor e, graças a Deus, até agora, o amor veio de volta para mim, voltou para mim. Chico, eu quero te agradecer, a gente está chegando no final e eu quero dizer que foi um bom encontro. Eu fiquei muito feliz de te conhecer. Obrigado. Espero que a gente possa fazer coisas juntos, né? Apoiar, de repente, eventos, algo assim, acho que a gente está começando com uma relação bem bacana. Eu gostei muito de te conhecer e quero agradecer de novo você se disponibilizar em uma hora para nos ajudar. Muito obrigado a vocês, eu era fã da marca, sou mais fã da marca ainda e é isso, eu acho que a gente vai estar, enfim, junto durante muito tempo, não tenho dúvida disso. Até que. Chico, muito obrigado e obrigado a todo mundo que assistiu e acompanhou. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, foi uma honra imensa e a gente vai sair disso mais forte, mais unido, mais saudável e vamos que vamos. Vamos que vamos. Um beijo no Bentinho e depois me diz se ele gostou. Nos encontramos aí no Rio, pode deixar. Pode deixar. Beijo, gente, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.